Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar bem mais uma semana. Bem-vindos ao Ronda na TV. Obrigado pelo carinho de vocês. Aliás, eu conclamo a sociedade, toda a sociedade, para participar conosco segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre no nosso programa, às 11h30, 19h30 e às 6h30 da manhã. É, tem muita gente que me acompanha logo de manhãzinha, às 6h30. Obrigado pelo carinho de vocês. E a galera da noite, um abraço também. Todos acompanham a partir das 19h30 e também às 11h30 da manhã. Hoje, o nosso jornalismo vai falar sobre investigação. A polícia tem dois materiais de imagem para investigar. E eles falam sobre a ação de assaltantes. É impressionante, gente, que aqui na cidade de Linhares os assaltos acontecem todos os dias. E respostas para essa grande demanda? Bem, a equipe de investigadores da 16ª Delegacia é uma excelente equipe. Ela, de fato, tem trabalhado para dar essas respostas. Mas, confesso eu, a demanda é muito grande. Coloca aí para mim a imagem dos últimos assaltos a ônibus, por exemplo. Ônibus que fazem linha, a linha Linhares-Soretama. Essa aí é a imagem de quando? Dia 21, não é? Olha aí, ó. Esses homens que estão entrando no ônibus não são passageiros. No último dia 21, eles entraram, anunciaram assalto, olha aí, ó, sempre ainda do lado de trás. Não passaram da roleta ainda. Polícia tem essas imagens, ó. Ela está investigando. Não passaram pela roleta e aí, ó, anunciaram o assalto. Foram lá, fizeram várias pessoas, aliás, reféns da sua ação. Agora eles vão passar, ó. Dá só uma olhada. E aí pegam o que veio na frente. A trocadora, ela não tem reações e essa é uma recomendação da própria empresa Aviação Joana d'Arc. Hoje o doutor Oswaldo Ambrós vai falar sobre responsabilidades. Porque eu embarco num ônibus, aí de repente passo por uma dessa, né, acaba sendo absurdo. Você viu ali que há características, há características desses homens que entraram nesse ônibus. Agora eu tenho outro caso, não tenho? Tem do dia 23. No dia 23, os passageiros também passaram por exatamente esse tipo de problema. Parte da noite, veja aí, ó. E eles pulam. Olha que audácia, os caras vão passando e não querem nem saber. E se não me engano, eles saquearam também passageiros. A polícia está suspeitando que os dois casos que eu acabei de mostrar, nos dois casos, aliás, nós estamos falando das mesmas pessoas que assaltaram no dia 21 e também assaltaram no dia 23. Tá aí, ó. Essas imagens também estão no setor de investigação da Polícia Civil. E é claro que a comunidade agora pode participar. Olha o trocador, ele não tem reação. Claro que não. Pai de família, quer voltar pra casa, aí de repente tem uma reação e pode perder até a própria vida. É um risco constante. Tem gente que está assaltando aqui na cidade com simulacros de arma de fogo. Mas não dá pra apostar em muita coisa, não é? E é exatamente o que esses homens, esses trocadores estão fazendo. Eles não apostam na sorte, não. Ah, quer assaltar? Então, olha, não sou polícia e nem tão pouco segurança da empresa, apenas um funcionário, um trocador. Então, eles acabam tendo esse tipo de reação. Mas é um absurdo as pessoas que andam de ônibus ainda passarem por isso aí. Nós não temos falado tanto desses assaltos, até mesmo pra dar tempo pra que a polícia dê respostas. Mas os últimos casos que nós relatamos, em fevereiro e março, eles mostram as mesmas características. E agora, nós também estamos com outros casos que estão lá, passando pelo acúmulo da polícia civil. E olha, vale o recado, que na última semana, a polícia comemorou o aniversário. Aliás, aniversário não, foi o dia da polícia, né? Dos policiais civis. E é claro que o Manuel Neto fez uma pergunta muito boa pra delegada-chefe aqui da Polícia Civil do Estado. Será que vão aumentar a estrutura da polícia pra ela investigar com muito mais afinco, com mais estrutura? Claro que ela não teve resposta pra isso, que não depende só dela. Mas, de fato, se nós queremos ter mais respostas da polícia, pra esses casos principalmente, é necessário que a polícia tenha uma estrutura dobrada, diria eu. É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. E continue participando conosco através das redes sociais 998 50 60 60. Se eu tiver demanda de hoje aí, eu quero atender. A nossa equipe já está a postos. Aliás, excelente equipe. Só pra atender a vocês aí do WhatsApp do Honda, repito, 998 50 60 60. A prisão de Wesley, que atende pelo apelido de Gordinho, eu tenho as informações. Põe no ar. Mais um dos dez mais procurados de Linhares foi parar no presídio de Aracruz. Wesley da Conceição Ribeiro, o Gordinho, que estava foragido em território baiano, foi preso na madrugada de sábado. Gordinho foi encontrado através de operação conjunta das polícias do Espírito Santo e da Bahia. Nesse ano de semana, o serviço de inteligência da Polícia Militar, junto com a Polícia da Bahia, a CAEMA, é conseguido localizar e prender o ex da Conceição, que estava dentro dos dez mais procurados. A polícia comemora a prisão. O delegado-chefe da 16ª Delegacia disse que o trabalho continua intenso na busca dos demais integrantes desta lista. Com a prisão de Gordinho, a lista divulgada pelo titular da Delegacia de Crimes contra a Vida, André Jareta, agora tem sete nomes. Já estão presos o Anderson Soares Garcia, o Dudu, que foi localizado após denúncias da comunidade em Córrego Farias, além de Ângela Maria Barbosa Coura, de 46 anos. A única mulher desta lista que possuía mandados de prisão expedidos pela Justiça por tráfico de drogas e homicídio. Ela foi levada para o presídio feminino de Colatina. Mas o trabalho é intenso para encontrar outros sete que ainda estão sendo procurados desde o dia 19 de maio. O Anderson Barros da Silva, o Nenzão, o Dair Gama Aureliano, o Negão, Aloísio Souza dos Santos, Genicélio da Silva Costa, o Alagoano, Leandro Luz de Souza, o Leandrinho, Otávio Souza Santos e Johnny dos Santos Gomes. O delegado que comanda este trabalho disse que pesam contra eles vários crimes. Em geral, todos eles são envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, roubos, e são realmente pessoas que oferecem um risco à paz social. A prisão deles pode então esclarecer muita coisa no mundo do crime? Com certeza. Todos eles têm mandado de prisão em aberto, e a prisão deles é essencial para que vários crimes que estão insolúveis possam ser esclarecidos. Pois é. E agora estão de fato atrás das grades. A mulher desse caso, só relembrando, ela foi levada para o presídio de Colatina, e agora aguarda para ser julgada. Pesa contra ela também envolvimento em casos de homicídio e até mesmo a prática do tráfico de drogas. Isso também pesa lá. Ó, daqui a pouco, doutor Oswaldo Ambrósio, dentro do quadro Direitos e Deveres, que foi lançado por mim há mais de 20 anos e tem gente copiando, isso é legal. Você só copia que é o que é bom. Então, copiem. Mas o doutor Oswaldo vai falar conosco sobre casos de assaltos em aviação. Joana Dark, coloca lá de novo aquelas imagens lá, do caso do assalto que eu citei agora há pouco. Agora o meu microfone está funcionando bem, né? Então tá bom. Olha aí, ó. Esses casos. De quem é a responsabilidade disso aí, ó? O usuário do transporte coletivo, ele pagou por isso. E de repente, os assaltantes invadiram. Tá pago, né? Então o usuário tem direitos. Também tem deveres. Quem é que paga a conta do caso do assalto, hein? Pode voltar aqui pra mim. Daqui a pouco, doutor Oswaldo Ambrósio vai entrar nesta seara, na nuância do direito, e vai trazer essas informações. Pede não. Já, já. De volta. De volta. Já estou aqui com o doutor Oswaldo Ambrósio. Daqui a pouco ele vem pro estúdio pra gente falar sobre o caso dos assaltos a ônibus lá em Soretama. Na verdade, foi no trajeto, não é? Até Soretama. Chegaram aqui, ó. Mais um morador, telespectador, está participando conosco. E ele participa lá no WhatsApp do nosso programa, é 99850, aí na tela. E ele está dizendo o seguinte, ó. Na escola José Mondenese, no bairro Canivete, não tem guarda municipal na portaria e nem na rua, na frente da escola, na parte do matutino. A coordenadora que tinha lá se desligou, ela tomava conta da portaria, mas uma coordenadora tomar conta da portaria? Não é nem prudente, não é? Mas enfim. Agora os alunos entram a hora que acham melhor. Ou seja, segundo o que está aqui, virou bagunça, né? E aí diz, veja aí como nos ajudar. Alguém está dizendo, está colocando aqui pro Ronda. Claro que a Prefeitura Municipal e o setor de comunicação, eles já estão ligados aqui no nosso programa. Mas nós vamos passar. O nosso setor competente vai repassar essa demanda para a Secretaria de Educação para que ela responda. Como o nosso programa acontece e, simultaneamente, nós atendemos aos WhatsApps, muita coisa que chega aqui vai ser respondida nas próximas edições. Mas muito obrigado por ter participado conosco. Há mais um caso de assalto, a ação de ladrões aqui na cidade. Foi no bairro Boa Vista. E eu tenho agora as imagens. Foi a um supermercado aqui da região. E a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio tem essas imagens aí que nós estamos mostrando. Veja aí, ó. Os bandidos chegam, já vão direto para o caixa. Claro, não são bobos nem nada. Olha a menina que acaba embalando a compra. Aqui no canto. Ela apareceu aqui no cantinho. Rapaz, ela está olhando assim, ela não sabe para onde ir, ó. Dá só uma olhada. Fazendo de conta, não é com ela. Está olhando a colega em apuros, que isso aí, na verdade, é ficar em apuros. E os bandidos pegam tudo e vão embora. É sempre a mesma coisa, a mesma história. A Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio ainda não respondeu. Ainda não respondeu se tem informações sobre os ladrões, não é? Não tem informações ainda sobre esses bandidos que entraram no supermercado lá no bairro Boa Vista. A gente vai. Não vai colocar aqui a marca, onde é que foi. A gente não vai fazer nada disso. Mas as investigações seguem e ainda não há pistas desses homens que entram de capacete. Aí eu já falei sobre a história do capacete. Olha quem está aqui comigo. Doutor Oswaldo Ambrósio. E ele vai falar exatamente sobre casos de assaltos na nossa região. Tudo bem, doutor Oswaldo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Sempre bom tê-lo aqui no nosso programa e é sempre esclarecedor quando o doutor Oswaldo vem aqui para nos explicar. Coloca de novo imagem lá dos assaltos a ônibus da empresa aviação Joana Dark, por gentileza. O nosso questionamento aqui é muito claro e específico falando a respeito da ação de ladrões, doutor Oswaldo. Nesses ônibus aí, o cliente pagou para estar nesses ônibus. Aí de repente, eles ficam de cara para armas de fogo. Eu já vi muito isso acontecer. Já andei muito de ônibus. Já vi muito. E às vezes o trocador e o motorista ficam de cara para o bandido e na mira de armas de fogo. E alguns usuários também. A pergunta do Honda, com base nessas imagens, doutor Oswaldo, é... Você viu lá que teve gente sendo saqueada, ó. Teve gente sendo saqueada, teve usuário sendo saqueado. Quem é que paga essa conta aí, já que o usuário pagou a passagem? Ele não está ali de qualquer jeito. Quem é que se responsabiliza por isso, doutor Oswaldo? Entenda bem, José. A própria sociedade, porque nós estamos vendo aí, estamos diante de uma total falta de segurança. E a segurança é dever do Estado. Então, a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode buscar, inclusive, a defesa dos seus interesses junto aí aos juizados especiais da Fazenda Pública, dos juizados especiais cíveis, porque, na verdade, ele é um consumidor. Está nascido de um serviço público e foi licitado. De uma concessão. Então, a Joana d'Arc, ela tem que tomar todas as providências a fim de evitar que isso aconteça. É claro que ela também não é a única culpada. Nós também temos que responsabilizar o poder público caso não tome as providências legais. Tem que colocar o quê? Nós estamos vendo aí imagens. Nós temos que saber o seguinte, José, se tem rotas que são tão perigosas que eles vão ter que, inclusive, contratar escolta. Porque eu acredito, olha aí, essas imagens já são de que dia? Do dia 23? 23 ou 21? 21, né? Então, tá. No dia 21, o assalto foi esse aí, nessa rota que leva até Soretama. Aí, depois, no dia 23, a polícia investiga se são as mesmas pessoas. Então, essa rota até Soretama tem sido um dos alvos aí, dos ladrões. Alguém precisa tomar uma providência, ué? Com certeza. Vão ficar vendo isso o tempo todo e ninguém faz nada? Como é que é isso? Olha só, outra coisa que o José Neto estava dizendo aqui agora. Tem a questão também do seguro, né? Nós temos que ver... Ah, o Manuel Neto. É o Manuel Neto, desculpa. Nós temos que saber o seguinte. Se na hora, com certeza, nosso amigo, amigo da população, saber se tem ou não esse seguro. Nós temos que saber aí, pegar esse processo de citação e saber. Pera aí, doutor Oswaldo, agora eu fiquei na dúvida. Então, quer dizer que tem uma possibilidade, de repente, na concessão, ter ali um seguro para o usuário. Ter sido exigido um seguro, inclusive, quanto a roubo. Agora, tem que saber, se tem, tem que saber em que casos também. Em que, quais são os casos. Pedir o quê? Uma pólice. Então, aquela pessoa que foi assaltada no interior do ônibus, é interessante que ela procure a empresa, pedindo o auxílio, inclusive a cópia desse processo de concessão, saber quais são, o que está sendo realmente, o que é segurado, o que não é segurado, qual a hipótese. Se for bem recebido, se for ressarcido, tudo bem. Vamos dizer que não foi bem recebido, não foi ressarcido. Pode entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal, com a ouvidoria do município, pode entrar em contato com o PROCON e pedir, fazer com que o PROCON exija da Joana D'Arc esse contrato de licitação para saber, para conhecer essa questão do seguro. E, por último, Osés, acionar, inclusive, o Poder Judiciário, tentando ressarcimento. Porque várias pessoas já me procuraram nessas condições e, inclusive, já foram ressarcidos via judicial. Pois é. Agora, nós estamos falando de uma linha intermunicipal, porque Soretama e Linhares são dois municípios. Então, é uma linha intermunicipal. Aí, quem está em Soretama, que foi vítima, doutor Oswaldo, tem que procurar que Câmara Municipal, caso ele procure esse poder? Osés, ele pode procurar... Da sua cidade, obviamente, né? É mais cômodo, né? É mais cômodo, claro. É mais cômodo que seja na cidade onde eles moram, né? Seria Soretama. Mas, caso eles irem... Porque essa concessão... Nós temos que saber o seguinte, essa concessão, ela partiu da Prefeitura de Soretama, da Prefeitura de Linhares. Se foi feita a contratação pela Prefeitura Municipal de Soretama, logicamente, vocês vão procurar o que? A Câmara Municipal de Soretama, a Ouvidoria de Soretama. O PROCON, eu sei que Soretama não tem. Aí vocês procurariam o PROCON de Linhares, que encaminharia a reclamação à sede da empresa, que é aqui em Linhares, e ela vai prestar os esclarecimentos lá, perante lá, os fiscais do PROCON. Vai marcar uma audiência prévia, uma audiência de conciliação, para esclarecer se tem, se não tem seguro, quais são as estratégias para a empresa, para evitar esse tipo de atuação dos bandidos. Vai analisar o todo, né? Vai analisar o todo. Delegacia de Polícia, para saber o que está sendo feito a título de estratégia, quais são os objetivos da investigação, qual é a linha de investigação, são sempre as mesmas pessoas, qual o horário, o modo operando é o mesmo, Polícia Militar, o que tem feito para coibir, qual é a estratégia da Polícia Militar, tem colocado, por exemplo, policiais disfarçados, sem estar fardado no interior. Que é um outro detalhe que precisa ser discutido também. A Polícia Civil tem, por exemplo, participado ali, tem ido fazer as rotas, se passar por clientes... Eu entendi. É prático. Alguma coisa. A empresa, qual é o plano, qual a estratégia para a segurança pública, porque ela pode ser responsabilizada. Inclusive, a responsabilidade civil é objetiva, independe de culpa. Por omissão também ela responde. Ah, tem 10 assaltos no mês de janeiro, às 10 horas da manhã. O que a empresa está fazendo? Ela contratou, por exemplo, uma segurança extra? Pois é. Tem escolta? Não tem escolta? Doutor Oswaldo, para a gente fechar, que o nosso tempo está indo embora, né? Para a gente fechar, na verdade o que eles têm que fazer é destacar quem é responsável por o quê? Para a gente fechar. É isso aí. Com certeza. Eu te digo uma coisa. Se a empresa nada fizer, ela vai ser responsabilizada judicialmente. Muito bem. Não digo no campo do criminal, mas civilmente, com certeza, será condenada a ressarcir todos os prejuízos sofridos por esse consumidor, inclusive no campo da indenização por danos morais, entendeu, Zé? Não só pelo material, mas pelo moral, porque é chocante. Uma pessoa que está ali com seu filho pequeno, numa rota perigosa, o que a empresa está fazendo para evitar? Ela colocou vídeo monitoramento? Ela colocou fiscal na linha? Ela colocou patrulhamento armado, não armado? Tem o monitoramento de via satélite? Tem que ser dado uma resposta. É verdade. Doutor Oswaldo, obrigado por ter. Eu é que agradeço mais uma vez. Muito importante essas falas aí do doutor Oswaldo para nos esclarecer. Ó, daqui a pouco de volta tem um acidente, pelo menos estranho, que aconteceu na BR-101 e que eu vou trazer detalhes já, já. De volta, olha, lembranças que vêm das redes sociais. Quem foi que disse aí que está um perigo andar de ônibus? Como é que é o nome do rapaz? Pelo menos o primeiro nome dele aí. Francisco do Interlades. Francisco, concordo com você. Vem de Suretama, gente, um raciocínio do seguinte. Agora há pouco foi dito aqui que está meio perigoso essa história de água, água, água de Linhares, né, Rio Pequeno, tem uns problemas lá que precisam ser contornados. Alô, Samarco, que tem que construir aquele novo local de captação, não é? Isso é necessário. Agora, se Linhares está assim, imagine Suretama, gente. Suretama. O morador está lembrando lá. Ainda tem a distribuição de água através de carros pipa. Lá já não tem nem água. Aqui nós estamos falando de preservar o Rio Pequeno. Lá não tem nem água. Aí fica aquele jogo de empurra, né? Dinheiro veio há três anos, há quatro anos. Aí ninguém fez. De repente agora, ah, chegou o cano, comemora o cano. Na verdade, a pergunta lá seria a seguinte. Seria necessário passar por isso tudo? Tem que ter política para lidar com as coisas, não é? Eu falei na semana passada aqui que em Linhares faltaram políticas para lidar com a longuestiagem. Em Suretama faltou a mesma coisa. Seguramente. Tá bom, morador de Suretama? Gente, um acidente aconteceu aqui na BR-101, nas proximidades do trevo que dá acesso à Lagoa Três Pontas, que fica no bairro Canivete. Só que dois ocupantes se feriram gravemente e foram parar em um hospital da cidade. Outros quatro fugiram. Por que fugiram? Todos os detalhes, põe no ar. Causou estranheza nos investigadores da Polícia Civil de Linhares um acidente grave registrado na noite deste domingo, no trevo que dá acesso à Lagoa Juparanã, bairro Canivete. Seis pessoas ocupavam um Fiesta branco de placas MPQ 8393 de Linhares, que atravessou a pista central da rodovia e foi atingido por uma carreta que transporta eucalipto, mas que estava vazia no momento do acidente. Mesmo com a colisão, quatro passageiros do carro de passeio saíram ilesos do acidente, mas fugiram do local, de forma estranha para a polícia. Outros dois que ocupavam os bancos da frente do veículo se feriram com gravidade e foram levados para o Hospital Rio Doce pelo corpo de bombeiros. Dentro do carro, a polícia encontrou uma faca que estava suja de sangue. Investigadores da Polícia Civil querem saber agora o porquê da fuga dos quatro envolvidos e da faca dentro do carro. O homem que dirigia a carreta afirmou que foi surpreendido pelo Fiesta, não conseguiu frear e evitar o impacto. Ele também disse que era sua primeira viagem neste serviço e seguia para São Mateus. Agora, a polícia deve aguardar os boletins médicos das vítimas que estão no Hospital Rio Doce para desvendar o que pode ter acontecido, que resultou no acidente e também na fuga de quatro homens ainda desconhecidos. Pois é estranho isso aí. Gente, nós só estamos começando a semana. O Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando, de segunda a sexta, você não pode perder também o Ronda da Cidade da Rádio Cultura AM. Estou indo para lá. Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a história se repete. Obrigado pelo carinho. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.